Olá amigos, tudo bem? Como passaram a semana? Escreveram bastante cartinhas? Eu fico feliz por ter recebido as cartinhas de vocês e fico feliz pelas mensagens de carinho. Dia 22 de setembro inicia a estação do ano, a primavera, a estação mais colorida do ano. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, agradecendo ao Papai do Céu e que a primavera venha com os teus anjos entrar nas nossas vidas e nas nossas casas. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos ai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E o amor de Cristo nos una cada vez mais. Amém. Agora vamos ouvir a música A Primavera. A Primavera. A stores ExWEI A Respiramos a alegria É a Primavera É a Primavera É a Primavera As flores se abrem perfumando o ar Tudo que é bonito sai pra se mostrar Cada novo dia é uma festa pra viver Uma poesia que o sol faz renascer Uma aquarela em todo lugar Toda a natureza quer se namorar Tudo é lindo quando é primavera Pode acontecer Só volta agora a primavera me trazer você Eu sei que tudo nessa hora pode acontecer Só volta agora a primavera me trazer você Gostaram da música? A primavera é uma das quatro estações do ano E é uma época que ocorre o florescimento de várias espécies de plantas Portanto, é um período em que a natureza fica bela Nos presenteamos com flores coloridas e flores perfumadas Que a beleza da primavera floresça a nossa vida Primavera é vida nova E que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus E se quiserem, pode mandar o desenho da primavera para mim No meu atos Beijos, até a semana que vem